Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de review barra comparação. Isto é tipo uma comparação, eu já fiz alguns vídeos destes, na verdade, fiz vídeos destes aqui no canal, mas foi sempre com maquilhagem, portanto, comparar um produto caro versus o seu dupe mais barato, portanto, supostamente um produto que é uma cópia, kind of, no efeito que faz, às vezes, muitas vezes, também no packaging, cores, etc. Aqui no caso, é cabelo, temos um produto famosíssimo com uma fórmula patenteada, tal, 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 usado em cabeleireiros Worldwide Known, que é Olaplex, e neste caso temos, obviamente, estas linhas, ambas têm linhas completas, eu aqui estou só para falar deste produto específico, portanto, eu não experimentei a linha completa Olaplex, nem a linha completa Revolution, mas experimentei o dupe um do outro da máscara reparadora número 3. Ambas têm exatamente o mesmo número, a mesma promessa, e eu usei as duas. Tirei fotos e tenho tudo para vos dizer o que é que cada uma faz, qual é que é a diferença, se são realmente dupes, portanto, o vídeo de hoje vai ser a falar se isto realmente são, dois dupes, ok? Ou seja, neste caso, um dupe do outro, um ou não. Vocês percebem o que eu quis dizer, eu já não sei o que é que estou a dizer, portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Bem, então, como vos disse, estes produtos têm a mesma promessa, eu vou vos dizer onde é que podem comprar, valores, o que é que eles prometem, tudo isso. Portanto, Olaplex e Revolution, os dois têm número 3, Olaplex diz que é reparador e fortificador para todos os tipos de cabelo, e tem 100 mililitros. Diz que é restaurador, fortificante e condicionante, e é também o número 3, tem também 100 mililitros. Este diz que é um tratamento de restaurar e este diz que é um tratamento de aperfeiçoar, mas eles basicamente dizem que é exatamente a mesma coisa. Têm a mesma quantidade, os dois, supostamente, vegan e cruelty free. Made in Bélgica e este é Made in UK. Exato, a Revolution é UK. Irlanda, neste caso. Temos aqui, então, os dois. Os dois podem encontrar nos mesmos sítios. Olaplex tem tanto Make Beauty como Look Fantastic. Na Look Fantastic custa 26,45, mas ainda podem aplicar tipo 20% de desconto, o meu código, por exemplo, funciona, portanto, fica bem mais barato. Make Beauty tem também a 26,99, portanto, eles têm mais ou menos o mesmo valor, sendo que na Look Fantastic podem pôr descontos para ficar bem mais barato. O Revolution encontra exatamente nos mesmos sítios, portanto, Look Fantastic a 11,45 euros. No entanto, eu estou aqui a ver... Não, este, por acaso, ele no Look Fantastic não tem descontos mais, portanto, fica a 11,45. Ou então na Make Beauty a 11,99, portanto, a diferença é tipo 50 centímetros entre um e entre outros, os valores são mais ou menos os mesmos. E como é que se utiliza? Antes de mais, vocês é suposto ter o cabelo molhado. O que eles pedem é para utilizar duas a três vezes por semana. Obviamente, se não lavarem o cabelo, tipo, um monte de... Isto supostamente é para se lavar o cabelo todos os dias. Então, é suposto escalarem com algumas lavagens. Portanto, de duas em duas lavagens ou de três em três lavagens é o ideal. Isto é uma máscara para se fazer antes de lavar o cabelo. Portanto, isto supostamente, vocês molham o cabelo debaixo do chuveiro. Normalmente, é antes de entrar na banheira que o façam, na banheira ou no chuveiro. Molho o cabelo todo só com água, não ponho absolutamente nada. Tiram o excesso de água, passam um bocadinho com a toalha e o cabelo tem que ficar úmido. Portanto, tem que ter passado água, mas não pode estar completamente a escorrer ou o produto escorre e tipo, desperdiçam o produto. E é aplicar uma camada bem generosa no cabelo inteiro, principalmente concentrar nos comprimentos do cabelo que é onde se repara mais o cabelo, porque o cabelo, obviamente, que está aqui está fresh e reparado, o cabelo, obviamente, quanto mais comprido e mais estragado, mais precisa. Normalmente, o que aplico é... Aplico bastante, concentro muito nos comprimentos e aqui, chego aqui para aí à zona das orelhas e acabou. Não vale a pena estar a ir à raiz, não é que faça ficar mais oleoso, porque não, isto é diferente, isto é para reparar o cabelo e reconstruir e restaurar o cabelo. Não é propriamente para dar aquela hidratação ou aquela nutrição ou whatever, portanto, não deixa propriamente o cabelo oleoso, se tiverem a raiz oleosa, não tenham problemas com estes produtos, porque não vos vai deixar a raiz mais oleosa. E atenção, agora eu estou a falar de fibra capilar, eu não sou cabeleireira, eu não sou especialista de cabelos, eu sou só entusiasta de cabelos. Na verdade, eu sou maquilhadora de canal, é de beleza no geral, porque eu vou experimentando outras áreas da beleza que gosto muito, mas eu não sou cabeleireira. Portanto, se eu disser alguma coisa errada neste vídeo, corrijam-me em baixo com um maricainho nos comentários, porque eu não sou professional, ok? Continuando, e então, pronto, isto é o que quero é reparar-vos o cabelo, portanto, não vos vai deixar propriamente uma raiz oleosa, mas também não vale a pena estarem a pôr na raiz. É assim, deixa-se normalmente 20 minutos, 15 a 20 minutos, depois podem ir tomar o vosso banho normal, portanto, antes de porem o vosso shampoo, o vosso condicionador, essas coisas todas, tirem obviamente o produto que teve 15, 20 minutos no vosso cabelo, tirem no banho, xaguem bem, depois podem fazer a vossa lavagem completamente normal, shampoo o condicionador ou shampoo, a máscara, o condicionador, de acordo com o que quiserem, e depois de secar o cabelo, o cabelo está mais brilhante, mais flexível, mais forte, mais reconstruído, mais moldável, todas essas coisas. O que é que eu tenho a dizer? Eu utilizei duas vezes o Olaplex, sendo que eu tenho bastante cabelo, duas utilizações no meu cabelo inteiro, porque eu tenho cabelo bastante comprido e tenho muito, muito cabelo, e que valeu para aí a dois, a um terço, vá, digamos assim, ele está por aqui, portanto, foram duas utilizações, mas foi um terço da embalagem o Revolution, foi mais ou menos a mesma coisa, vocês não conseguem ver, mas ele está mais ou menos a mesma coisa, eu sinto que eu o utilizei três vezes, portanto, se calhar está um bocadinho mais abaixo. Ambas as vezes eu utilizei mais de 20 minutos, portanto, eu gosto de utilizar estas máscaras, eu tenho outro género de máscaras deste género, que fazem restaurar o cabelo, etc, e normalmente eu gosto de deixar, quanto mais deixarem no cabelo, melhor, na verdade, não faz mal, é melhor deixarem a mais do que menos. Eu, das duas vezes, deixei pelo menos meia hora e gostei imenso, eu adorei como o meu cabelo ficou, todas as vezes. Eu vou vos pôr de um aço, portanto, vou pôr deste lado, isto, o que eu vos vou pôr é fotos de vários ângulos, portanto, trás, lado, frente, todos os ângulos da minha cabeça, logo a seguir a fazer o tratamento, portanto, fiz o tratamento Olaplex e depois no outro dia, completamente diferente, fiz o Revolution, fiz aquilo, meia hora, fui para o banho, levei o cabelo e depois sequei o secador, só, sem pôr qualquer produto de styling e fui tirar as fotos, obviamente, com produtos de styling em cima, a coisa poderá ficar com um aspecto diferente, o que eu vos vou mostrar aqui é, depois de secar o cabelo depois de um banho, com um xampu, usei exatamente o mesmo xampu duas vezes, exatamente o mesmo condicionado duas vezes, não pus máscara para não afetar o efeito do Olaplex ou do Revolution e vou-vos pôr, portanto, deste lado aqui que eu vos vou mostrar, em que eu estou de camisola preta, t-shirt preta na verdade, é o lado do Olaplex, do meu lado direito, do vosso lado esquerdo, lado do Olaplex, do meu lado esquerdo, do vosso lado direito, vai ser o lado Revolution. A parte de trás do meu cabelo as diferenças são mínimas, ok? Se vocês conseguirem ver grandes diferenças, digam-me, eu vou-vos dizer quais são as diferenças, sendo que são mesmo muito mínimas, mas se conseguirem ver assim rapidamente, digam-me. Obviamente, em termos de ingredientes e, portanto, benefícios a longo prazo, eu não sei porque lá está, eu não sou especialista e muito menos sei ler ingredientes, listas de ingredientes. O que eu sei é que a sensação e o aspecto logo a seguir a utilizar ambos é praticamente igual. Com o Olaplex, se vocês olharem bem, portanto, o Olaplex é o do vosso lado esquerdo, com o Olaplex o meu cabelo está um bocado mais liso e um bocado menos arbusto, portanto, está um bocadinho menos frisado, está um bocadinho menos volumoso, sendo que eu, como tenho muito cabelo, eu no dia logo a seguir a lavá-lo, ele fica bastante volumoso, quase a roçar o frisado, que não é frisado de todo, muito menos depois de utilizar um produto destes, mas quase a roçar o frisado porque fica assim bem puffy, sabem? Eu acho que vocês vendo, vocês conseguem perceber, portanto, não fica com aquele aspecto sleek, não está com um aspecto sleek, certinho, bueda brilhante, com um aspecto meio glossy nem polido, não está polido, eu acho que é a melhor palavra que eu posso usar. No lado do Olaplex eu acho que está um bocadinho mais polido e com um aspecto um bocadinho menos puff, menos meti a mão na ficha elétrica do que o Revolution, é muito subtil, ok? Muito, muito subtil. De frente, eu acho que se consegue perceber e de lado também, que com o da Olaplex também, para além de ficar menos puffy e menos eletricidade estática e menos BEM volume, fiquei com um corpo mais bonito, digamos assim, em termos de encorpar o cabelo e sinto que também fica mais liso com o Olaplex, sendo que o meu cabelo não está, eu não passei por antes, já não passei nada, se o meu cabelo é liso, eu sequei o cossecador à balda e ficou assim. Com o Olaplex eu sinto que ficou um bocadinho nada mais liso do que provavelmente com o da Revolution. Em termos de brilho está ela por ela, em termos de toque ela por ela e nos dias seguintes, portanto, visto que eu lavo o cabelo tipo 2 em 2 dias, nos dias seguintes a sensação foi mais ou menos a mesma, portanto, é assim, eu gostaria de vos dizer que vi imensas diferenças, mas não. Agora, eu devo-vos dizer também que não sei a longo prazo se os benefícios dos dois são iguais. A Olaplex eu sei que tem uma fórmula que é patenteada, portanto, eles têm uma patente mesmo que é deles e ninguém os pode copiar e até durante muito tempo foi utilizado só em salões tipo cabeleireiros, etc, porque a longo prazo, realmente, com esta patente e estes ingredientes e esta fórmula toda, isto faz magia no cabelo a longo prazo e quanto mais se usa, melhor o cabelo fica. Eu acredito que eles na Revolution tenham, porque a Revolution faz muito bem duplo, eu acredito que eles na Revolution tenham encontrado algo semelhante e possivelmente poderá, porque a cena inicial do uso, a experiência toda é muito, muito semelhante, portanto, eu acredito que possa ter bastantes benefícios também a longo prazo como a Olaplex. Não poderá ser exatamente a mesma coisa em termos de fórmula, porque aqui temos uma patente só deles e aqui não. Conclusões, o preço é muito diferente, a experiência é muito, muito semelhante, portanto, eu aprovo muito este dupe. Há umas diferenças muito, 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 muito pontuais, mas no geral eu acho que eles são muito parecidos e, portanto, eu aprovo os dois, que se nota, eu adoro os dois. Eu acho que comprando este ou comprando este vocês ficam muito bem servidos e eu aprovo os dois e eu acho que eles são. Este é um belo dupe deste e podem, sem dúvida, poupar aqui uns bons euros, pelo menos para o efeito, assim imediato podem, na boa, poupar aqui uns bons euros, porque ficam muito bem servidos com este. E pronto, o vídeo de hoje foi isto, espero que tenham gostado. Obviamente quero saber as vossas opiniões em baixo nos comentários, continuo a dizer que são os dois maravilhosos. Eu fico em fã, eu sei que há muita gente aí desse lado que é tipo mega, 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 mega fã da Olaplex, mas gostei muito dos dois e espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Quero, obviamente, saber as vossas experiências em baixo nos comentários, tanto com a linha da Revolution, como a linha da Olaplex, eu sei que há muita gente desse lado que tem muitas coisas a dizer sobre a Olaplex, portanto, vão lá abaixo nos comentários e digam-me as vossas opiniões todas, que eu quero sempre, sempre, sempre falar convosco e saber os vossos feedbacks sobre produtos. Espero muito que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever e partir ao canal e até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.